Queridos irmãos e irmãs, estamos no Portal A12 para falarmos sobre a santidade no nosso quadro Santo do Dia. E hoje é um dia especial, dia 26, nós vamos celebrar a memória de Santo Anacleto. E eu convido você a conhecermos esta bonita história de fé e de devoção. Continue com a gente, vinheta no ar pra você. Amacleto, ou Cleto, nasceu em Atenas, na Grécia, filho de Antioco, segundo o que diz o líder Pontificiales. Um livro das biografias dos Papas de São Pedro até o Papa Estevão V, no século XV. Depois de séculos de controvérsia, o Anuário Pontifício de 1947 estabeleceu que a figura do Papa Anacleto coincide com a de Cleto, ou seja, são a mesma pessoa. Ele era discípulo de São Pedro e viveu nos períodos dos imperadores romanos, Vespasiano, Tito e Domiciano. Este último tendo desencadeado uma perseguição violenta contra os cristãos. Foi o terceiro Papa da história, tendo seu pontificado ocorrido durante o reinado do Imperador Tito. Enquanto ele era Papa, aconteceu em 24 de agosto de 79, a erupção do Monte Vesúvio, que causou a destruição das cidades de Estabia, El Conrado e Pompeia. Uma cidade onde havia uma grande comunidade de cristãos. Durante seu pontificado, ordenou 25 sacerdotes, construiu um memorial a São Pedro, que o teria ordenado sacerdote. E agora vamos rezar juntos uma oração dedicada a Santo Anacleto. Glorioso e eterno Senhor, peço pela intercessão de vosso servo, o Papa Santo Anacleto, que construiu o túmulo de São Pedro, nosso primeiro Papa, a graça de ser sempre um defensor do papado e cumprir com zelo apostólico os deveres do fiel cristão. Amém. Muito obrigado a você que participou conosco aqui no Portal A12. Para saber mais sobre a história de outros santos, acesse também a 12.com barra santo do dia, uma aplicativa parecida, ou continue aqui no nosso canal no YouTube. Desejo a você muitas bênçãos e paz de Deus. Até breve, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.